Sobe um o que que eu ganhei, um Coke Player que é MP3 e que é contador de pulos Ó, tá louco, hein? Vem, me ajuda, eu tô fazendo uma corda gigante pra gente pular, vem Ah, mas deixa sair pra gente pular depois com o resto da galera, né? Beleza, então se liga no GiroCopo que o papito vai fazer, galera